Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, lá vai eu perder mais inscritos. Cara, tá difícil, eu tô juntando os inscritos. Eu ganho 5 inscritos, desinscreve 7. Porque começa assim, eles veem a Bíblia como ela é. Aí já são cristãos, vão lá e se inscreve sem ver, né? Porque cristão é assim. Normalmente ele não lê sua Bíblia, não vê nada. Ah, viu a Bíblia como ela é. E se inscreve. Daí vai ver que eu mostro exatamente como ela é. Quando eu mostro a parte que ele não lê, ele já se desinscreve. E eu tô com a mania de perder inscrito agora com essa questão de política, sabe? Tipo assim, o fato de eu não apoiar bandido já é o suficiente pra perder inscrito. E sinto muito, mas sou obrigado a perder mais alguns. Peço desculpa pra vocês que vão se desinscrever no canal, mas fazer o quê, né? Eu não defendo bandido mesmo. Mas por falar em defender bandido, tem essa turma... Gente, eu vou falar isso logo. São três categorias, inclusive eu tô fazendo vídeo sobre essas três categorias, que eu acho que tá... Cara, são igualzinhos, sabe? É petista, terraplanista e cristão. Eles não raciocinam, eles ignoram evidências, qualquer coisa, sabe? Tipo assim, quando eu digo pra um petista que o Lula merece estar na cadeia, aí eles dizem, ah, mas Fernando Henrique também roubou. Eles já acham que eu tô defendendo Fernando Henrique. Eles dizem, ah, e o seu Aécio? Não, não é meu Aécio, caramba. Quando eu digo que o Lula roubou, que merece estar lá, eu não tô dizendo que o Aécio não merece. O Aécio também merece, já devia estar lá há mais tempo. Não sei porquê, claro, sei porquê. Aquele esquema de foro privilegiado, tem um monte de coisa. Mas eles ignoram tudo isso. Por isso que eu falo que são mais ou menos igual cristãos. E terraplanista, que eles ignoram. Tipo assim, ah, por que o Temer não foi preso ainda? Devia estar lá também, porque afinal ele é da turma da Dilma, do PT, é assim com os caras. Então já devia estar preso também. Só que eles foram privilegiados e pode ser julgado só por eles lá mesmo. Que ali tem uma turma que você sabe, né? Que, cara, o cara pode até não ser um petista, mas pra defender bandido igual aquele que é o tal do Gilmar Mendes. O cara defende bandido. E tem uns três ali que vai na mesma linha dele. E, infelizmente, eu não sei não o que vai acontecer aqui no Brasil. Porque eu acho que daqui a uns tempos eu vou começar a pesquisar um outro país aqui, melhorzinho pra viver, né? Eu já vi dizer que o Uruguai é muito bom. E o que vai acabar acontecendo com o Brasil? Vai ser o que aconteceu com a Venezuela. O pessoal migrando pra um país fodido que é o Brasil, mas mesmo assim ainda tá melhor do que tá lá. Bom, o Uruguai eu sei que não tá fodido igual o Brasil. Então, de repente, seja aí uma saída. Porque, ó, com aquele STF com o Gilmar Mendes e mais uns três ali, soltando bandido, fica complicado. Aí aconteceu o quê? O Crivella lá no Rio. Esse fato aí, os caras sabendo, né? Ele querendo furar a fila. Eu vi a reportagem de mulher perder um rim na fila lá pra ser operado e não pode, não vai, adia e vai daqui e vai dali. E um monte de gente acontecendo, gente chorando lá muito tempo na fila, tentando uma cirurgia e não consegue. Aí o Crivella reuniu usando órgão público pra fins religiosos, reuniu os pastores lá, os bispos das igrejas deles, fez lá a oferta dos caras pra duas semanas no máximo conseguir uma cirurgia. Só falar com o fulano, ou seja, pra furar a fila. E pra pagar aluguel também das igrejas que não estão pagando os aluguéis. Quer dizer, desvio de dinheiro público pra fins religiosos. A laicidade do Estado foi pra carra do caralho aí, né? O que que aconteceu? 29 vereadores defenderam o cara numa possível situação de impeachment. 16, tava... Claro, eu não... Tipo assim, ah, vou dizer 16 tão certinho. Não, isso deve ter interesse político também. Porque, cara, eu não consigo ver santo, ver boa vontade na política, mas infelizmente eu tô desse jeito e acredito que milhares de brasileiros, milhões de brasileiros também estão nesse mesmo barco que eu. Tipo, não consegue mais ver saída, ver um político que fala assim, esse é foda, esse é bom, porque não tem. E aí o que que aconteceu? Livraram o cara de um possível impeachment. E um jornal que eu gostava, sempre achei ele meio imparcial, sabe? Quer dizer, todos os jornais são tendenciosos, de todas as emissoras. Mas esse um foi muito descarado, sabe? Que é da Record. Eu vi uma reportagem, eles defendendo, sabe? Mudando, distorcendo os fatos pra defender o Crivella. Onde na reportagem citou aluguel, eles mudaram, dizendo que era imposto. E todo mundo sabe que imposto não é cobrado mesmo das igrejas. O que eu acho que deveriam pagar, já que é uma fonte de renda, de um monte desses vagabundos aí. Puta merda, eu tô... Não, desse monte de enganadores, dos outros vagabundos, bandidos, que é da puta... Vocês viram agora esses dias, a cachorrada, a palhaçada do PT, a falcatruz... Gente, você vê essa organização criminosa, o que é que fizeram? Num domingo, um cara lá que tava de plantão, pegou... Os caras entraram lá com o jeitinho, aquele jeitinho petista de ajeitar as coisas, pra libertar o Lula. Uma coisa sem julgamento, sabe? Aquela história que você vê que é um desmando, sabe? Total desmando. Ele foi lá, mandou soltar, o outro mandou prender, mandou soltar, mandou prender. E ficou aquela briga. Só que a justiça prevaleceu até aí. Mas até quando? Até quando vai prevalecer? Porque solta na mão do Gilmar Mendes, o que é que vai acontecer? Ele vai tá na rua de novo. Vai ganhar a eleição, o PT vai dominar, e aí eles não saem mais. Porque se o Lula chegar a sair, ele vai ganhar, vai ganhar. Porque o Brasil, infelizmente, o Paulo Coelho tinha razão. Toda unanimidade é burra. E isso serve muito bem pra quem vota no Lula. E aí é o seguinte, ele vai ganhar, aí eles vão se instalar de tal maneira, que agora, isso que aconteceu na política do Brasil, um monte de político indo preso, coisa que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eu cresci ouvindo dizer que, nesse Brasil, político e rico não vai preso. Agora, até que enfim apareceu essa lava jato aí, eu vi rico indo pra cadeia, Wesley Batista, aquele Eike Batista, um monte de gente. Lula, que é rico pra caramba, podre de rico, e político, indo pra cadeia, assim como Dirceu, e aqueles outros lá, Dirceu parece que ele não é tão rico assim, mas Palocci é. Todo mundo indo pra cadeia, Severo, aquela coaja toda. Cara, você, pô, tá mudando, tá mudando. Mas agora, se libertar o Lula, e ele se candidatar, e for eleito, aí eles vão se instalar de um jeito, que nunca mais o Brasil vai tomar jeito. Sabe por quê? Porque isso, essa lavagem da política brasileira que tá acontecendo, essa prisão aí, tudo, isso vai servir de exemplo, eles vão ver onde foi que eles erraram, pra não deixar aquelas pontas, eles vão se perpetuar no poder, e daí vai fazer igual aconteceu com a Venezuela, e com vários outros países aí, e bal bal. Aí só eles vão estar lá na nata, na nata da sociedade, que é dos mais ricos, no topo da riqueza do mundo, que eles já são assim, e o pobre vai ficar fodido, igual sempre estiveram. É, infelizmente, é o que vai acontecer. E eu já tô pensando, sinceramente, claro, não ainda a curto prazo, já, já tô pesquisando uns países aqui, da América do Sul mesmo, sabe, pra passar o resto dos dias, porque se voltar essa corja aí, vai ser difícil. Então você vê, é um lugar onde bandidos se reúne, na calada da noite, na calada do domingo, pra soltar um bandido, é, outra, uma instituição, igual a Record, é, fazendo programa jornalismo, porque, gente, eu sei que os programas deles, já são tendenciosos, é claro, mas aquela coisa de religião, a gente já sabe como é que funciona, então eu não vou falar disso aqui, mas é aquilo mesmo. Agora você vê o jornalismo, distorcendo as coisas, e montando daquele jeito, aí você vê que a coisa tá ficando mesmo, de um jeito que não tem jeito. O que vai acontecer? Vai ser a religião, e essa quadrilha, né, quando eu falo quadrilha do PT, gente, não vai pensar que eu tô defendendo quadrilha do PSDB, quadrilha do MDB, quadrilha, não, são tudo quadrilha, só que a mais nociva, até agora, pra sociedade, é essa, porque estão tentando instalar um sistema no Brasil, que não deu certo em lugar nenhum, só dá certo pra eles, mas pro país não, então eu falo todas as quadrilhas, hoje tá, tá complicado, beleza? Bom pessoal, isso foi só um desabafo mesmo, só um desabafo, porque essa política do jeito que tá, tá feia, então pessoal, por hoje é só, fiquem com os deuses, até a próxima, valeu, abraço, tchau. tchau.